Olá, estamos começando mais um Mulheres em Ação, o programa que tem por objetivo apresentar a você ou, caso você já conheça, divulgar mulheres que, como o próprio nome do programa diz, estão em ação, fazendo a diferença na vida de muitas outras pessoas. E a primeira ideia, quando pensamos no universo feminino do século XXI, é da mulher independente, não é mesmo? Independente, urbana, trabalhadora, realizada e feliz. Sabemos, porém, que nem sempre é assim, que muitas ainda sofrem preconceitos de várias formas e passam por diversos problemas, simplesmente porque são mulheres. Pois é, mulher de hoje possui os mesmos direitos do homem, responsabilidades iguais e obrigações. Essa mudança sociocultural, por sua vez, acarretou novas atribuições e ela continua cumprindo funções inerentes à sua condição feminina, como a maternidade e outras tantas, não é? Inclusive, a de provedora do lar. Também o homem teve que se adaptar, a gente tem que compreender esse outro lado, né? Porque hoje, o homem enfrenta concorrência em espaços que antes ele ocupava por direito o total controle. É para falar sobre tudo isso, mas fundamentalmente, como fica a realização da mulher no século XXI, em meio a tudo isso, que nós estamos recebendo uma palestrante comportamental, motivadora. Ela realiza palestras e treinamentos em todo o país. E é a Elaine Curiacos. Prazer te receber aqui, Elaine. Obrigada, Dione. Prazer, é todo meu. Fiquei com vocês, viu? Muito simpática, aliás, esse convívio, esse trabalho com mulheres. Você acha, assim, que faz bem ao seu humor? Nossa, faz super bem pro humor, né? Na verdade, trabalhar com mulheres é uma delícia. A mulher é sensível, criativa. Ela tem uma imensidão interna, ela tem capacidades que eu acho que até a mulher mesmo desconhece, né? Muitas vezes ela não se dá o valor, ela não consegue perceber tudo que ela faz no dia a dia. Eu costumo até brincar, assim, que às vezes num casal, né, no dia a dia, o homem chega à noite e a mulher tá lá de manhã cuidando de filho, de casa, almoço, trabalho. Tem que ir lá comprar um presente pro filho que tem um aniversário, uma roupa pra filha. Chega à noite totalmente cansada, ela toma um banho, deita e ele fala, nossa, eu tô tão cansado. Tive duas reuniões, né? Então, muitas vezes, assim, a gente não se dá conta enquanto mulher de tudo que a gente faz no dia a dia. É verdade, Elane. E eu vejo também, assim, que a mulher se acostumou muito com essa multiplicidade de papéis, né? E acha tudo muito natural e não é bem assim, não, né? Não, o estresse chegou, né? Então, porque ela começa a achar que é natural, que é função dela mesmo cuidar de tudo e um pouco mais. E aí ela não se dá conta de que ela está sobrecarregadíssima. É, normalmente, as minhas clientes, né? 30 anos trabalhando com mulheres, elas dizem assim, ah, meu marido fala que ajuda, né? O meu companheiro, os meus filhos falam que ajudam. Eles ajudam, mas de quem é a responsabilidade? Ah, e ajudam de vez em quando, não é? E mesmo que ajudem, a responsabilidade sempre é da mulher, né? Isso tá fazendo com que ela se estresse mais, tenha mais problemas cardíacos, tenha mais problemas de saúde que antes não tinha, né? Elayne, você falou em clientes. Vamos te apresentar um pouco mais, assim, qual é a sua formação, o que você faz. Começando pelo Conselho da Mulher Empresária da ACIP. O que é? O Conselho da Mulher Empresária é um grupo de mulheres que trabalham para as mulheres, né? Então, a Associação Comercial de Piracicaba é a Associação do Comércio e da Indústria. Então, as empresárias de pequenas e médias empresas vêm todo mês um café que a gente faz da manhã. Nesse café, nós levamos palestrantes, temos debates, discussões. Olha que delícia, né? Temos troca de networking, né? Troca de informações. Temos também uma parte que elas podem fazer a divulgação da empresa, do trabalho. E duas vezes por ano, nós fazemos um seminário, que aí é o dia todo, levamos profissionais de fora. Então, assim, é um encontro bastante, bastante, assim, querido, esperado por todas elas. Normalmente, lota lá o auditório por volta de 300 empresárias. Nossa, que delícia, né? E é muito legal. E eu, há 30 anos, mais ou menos, já trabalho com gente, né? Então, minha formação inicial é fisioterapia, mas eu fui fazendo muitas formações em psicologia, medicina chinesa, leader training. E aí, a gente vai caminhando, fiz pós-graduação em sexualidade humana, para poder entender melhor também toda essa questão da menopausa, das mulheres que me procuram nessa fase. Enfim, a gente vai trabalhando para entender cada vez melhor o ser humano, a mulher especificamente. Eu trabalho com homens também, né? Mas é um trabalho muito gostoso esse com mulheres. Eu quero fazer um parêntese aqui, porque a Elaine estava falando que lá em Piracicaba, ela te conhece, Berenice Belato, como artista, como pianista. A Berenice Belato, que é a idealizadora desse programa, não é? Ah, que legal. Ela é muito conhecida em Piracicaba, uma pianista famosa, uma mulher brilhante. Ela é, tanto é que criou Mulheres em Ação, porque ela, em primeiro lugar, é uma mulher super em ação, né? Elaine, muito se discute sobre esses papéis da mulher atual, nesse século XXI, de tantas atividades, de independência também. Como conciliar tudo isso e ser feliz, e poder ter uma pele bonita, e poder ter um sorriso bonito até para o seu namorado, para o seu marido, desenvolvendo tantas atividades? Será que a mulher tem que abrir mão de algumas coisas? Não diria dar um passo para trás, mas prestar atenção, se ela não está indo além das suas próprias forças, sabe? Para provar para os outros, principalmente para o homem, que ela é capaz. É, na verdade, assim, né? A vida mudou, a família mudou, e quem mudou a família foi a mulher. Se a gente observar bem, a gente vê aquelas fotos antigas, a mulher tinha uma postura, hoje ela tem outra. Então, quem, na verdade, mudou tudo foi a mulher. Eu acredito muito que a mulher, hoje, ela tem essa necessidade de provar, ela se prejudica muitas vezes por isso. Mas eu acredito também que ela conseguiu, hoje, dar vazão a muito, muito da criatividade que ela tem, né? Só que eu acredito muito na prioridade. Existem momentos e momentos, né? Nós temos que desenvolver papéis de mãe, de esposa, de namorada, de filha, de amiga, de profissional. Então, são vários papéis. E nós temos que estar sempre atentos às sete áreas da vida. A física, a emocional, a espiritual, a profissional, a social, a financeira e a familiar. Nós temos que estar sempre olhando para isso. Então, tem momentos da sua vida que você consegue estar redondinha no seu profissional, mas está faltando uma atenção com os filhos, está faltando uma atenção no lado afetivo, está faltando aquela mulher mais sensual, mais erótica, mais sensível, mais carinhosa, porque ela vai endurecendo também, né? Isso, é verdade. Minhas obrigações, não é? Exatamente. Dá para fazer tudo isso simultaneamente ao mesmo tempo? Ou como outras coisas na vida, assim como na vida profissional, a gente vive altos e baixos, tem momento que a gente está mais dedicado, momento que não está muito contente. Dá para a mulher levar a vida assim? Nesta fase, estou potencializando um pouquinho mais a minha sensualidade. Nesta fase, um pouco mais centrada no trabalho, conforme os apelos, assim, do dia a dia? Na verdade, não é muito fácil, porque o pior é que a gente não está atento a isso, né? Então, conforme você vai levando e nós temos, assim, uma vida que nos empurra para esse dia a dia, para essa pressão toda, então nós não estamos atentos àquilo que está realmente faltando na nossa vida naquele momento. Então, a proposta é você observar melhor cada área da sua vida e olhar para isso. Porque se você não olhar, se você não observar, você simplesmente vai levando, vai deixando um monte de problema para trás. Filhos que crescem sem a presença da mãe, então a gente percebe muito assim. A mulher, ela tem um modelo de mãe que é diferente, principalmente a geração aí. As mulheres que vieram depois dos anos 60, né? Que é um pouco a minha aí. Então, essas mulheres, elas têm um modelo de mãe muito diferente. Então, muitas vezes, a mulher se sente culpada em ser diferente da mãe. Ela entra num processo de auto-sabotagem e torna a vida dela estressante demais. Tem outras que conseguem se resolver um pouco melhor nisso. Então, a vida deslancha um pouco mais fácil, principalmente profissionalmente. E ela consegue administrar melhor o tempo. Mas o que a gente tem observado é que o estresse está muito grande hoje. Então, se a mulher não dá uma parada no melhorar a sua auto-estima, não acreditar que ela pode pedir ajuda, que ela pode se posicionar, né? Você tocou num ponto importantíssimo, Elaine. Eu vejo mulheres que trabalham o dia inteirinho, quando chegam em casa, a filhinha, o filhinho de 17 anos, de 18, saudáveis, com toda a disposição do mundo... No sofá. Deitados no sofá. Eu brinco, eu falo, não é bumbum no sofá. Costas no sofá, né? Sempre deitados. Ou na internet. E esperando a comidinha na boca. A responsabilidade disso não é desta mulher de falar, olha, eu trabalhei, então vocês, além de fazerem alguma coisa por vocês, façam por mim também, um feijãozinho, um arrozinho prontinhos aí, a mamãe dá um jeitinho na mistura. Na verdade, eu acho que tem a ver com essa culpa, né? Essa culpa que a gente tem muitas vezes, chegar em casa e achar que tem que fazer tudo pra família, porque tá devendo durante a semana... Porque passou o dia trabalhando pra botar o dinheiro em casa, ainda por cima, pra ser a provedora. Então, ela é a provedora e ao mesmo tempo ela se sente culpada de não estar presente. Então, ela acaba, né, mimando esses filhos, esse marido, esse namorado, pessoas que fazem parte do convívio e, com certeza, acaba se sobrecarregando demais. Então, mulheres, fiquem atentas. Presta bem atenção nisso. Se posiciona. Você pode pedir ajuda, você pode dividir tarefas. Da mesma maneira que você é provedora em casa, as pessoas também vão precisar dividir as tarefas em casa. Depois não adianta ficar loucona, né? Ficar louca, nervosa, estressada, respondendo mal pra todo mundo, mal-humorada. Doente, né? Doente. Não, mas não deixa de ser uma doença, né? Todo esse mal-humor, toda essa... Às vezes, até irritabilidade, vão levar a sintomas físicos. Que se é até uma depressão, não é, Leine? Exatamente. A depressão tem um alto índice hoje em função de tudo isso, né? E a parte do casal, né? A parte, assim, sexual da mulher fica bastante comprometida também, porque ela não tem ânimo, não tem vontade. Essa depressão faz com que ela também não esteja atenta à educação dos filhos. Os filhos estão sendo criados muito sozinhos, e aí nós temos inúmeros problemas, né? Em função disso. O companheiro, o namorado, o marido vai ficando sozinha, ou as mulheres estão ficando sozinhas, né? Em função de não saber pedir ajuda. Eu acho muito isso, é. A mulher está, assim, dando conta de tudo. Ela também tem isso, né? Ah, isso, autossuficiente, a poderosa, dando conta de tudo, e de repente, se perdendo um pouco de si mesma. Imagine no mundo dos negócios, né? Dá um tempinho, você me responde, já, já, como é que os homens têm se comportado aí, né? Se têm puxado o tapete, se têm apoiado. É a Mulheres em Ação que sai para o intervalo e volta já. A Mulheres em Ação